A seguir, 70 anos de Rotary Club Nova Friburgo. Conheça a história de fundação. O Rotary Club Nova Friburgo completa 70 anos em 2020. São sete décadas em que empresários e diversos profissionais da cidade se reúnem toda semana, em prol da comunidade local e mundial. Dar de si, antes de pensar em si, o nosso lema maior, dentro de um ideal maior de companheirismo, forjando amizades que se formam por toda uma vida. Então são pessoas que se irmanam dentro de um propósito de bem, querendo prestar algum serviço à comunidade. O Rotary Club Nova Friburgo é apadrinhado pelo Rotary Club Niterói. A instituição nasceu em uma reunião realizada no prédio dessa universidade, onde à época funcionava o Hotel Sanssouci. O encontro do dia 18 de novembro de 1950 reuniu personalidades como Moisés Amélio, César Guinle, Marques Braga, Paulo Cordeiro, entre tantos outros que tiveram importância na história do município. Desde o princípio, houve uma participação ativa de pessoas que queriam fazer alguma coisa não ligada ao governo. Quem também estava presente na primeira reunião rotária da cidade foi Maria de Lourdes Célis Cordeiro, esposa do empresário Paulo Cordeiro, um dos fundadores, e mãe do atual presidente. Aos 94 anos de idade, dona Lourdes ainda é uma ativa colaboradora da Casa da Amizade, instituição formada pelas senhoras dos rotarianos. Nos 70 anos de rôtare, a entidade também faz uma homenagem a Richard Inns, o sócio mais antigo, e em memória a Ebert Carestiato, o campeão de presença nos encontros. Depois da formação do primeiro rôtare, surgiram mais quatro na cidade, Caledônia, Imperador, Suspiro e Olaria. Hoje já são 140 rotarianos ativos no município. A cada ano, um membro é eleito como presidente. Nas gestões, novos projetos surgem e os trabalhos nunca param. Nós tivemos um belo trabalho. O Antônio Carlos, que é o atual presidente, fez parte do conselho. O nosso clube recebeu a premiação do distrito, pela primeira vez do distrito 4751, de ser o melhor clube, o clube especial, com o melhor trabalho. Recebemos o segundo lugar em projetos e, em primeiro lugar, imagem pública. Com os lemas dar de si antes de pensar em si e mais se beneficia quem melhor serve, o Rotary Club segue fazendo muito além. Então a importância para o Rotary é de servir, de estar predisposto, de estar sempre dedicado à sociedade, sem olhar a quem, mas fazendo a diferença. Música 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 Música